Últimas vagas para o BBB e chegou a sua chance. Tá ruim só pra quem fala de BBB, porque segundo o Tiago Leifert, não dê ouvidos pra quem nunca entrou no Big Brother, porque eles não sabem a mínima do que estão falando. E isso é verdade. Mas também tá errado. Mas no final das contas, não é que ele tá certo mesmo? Afinal de contas, o Big Brother seleciona pessoas comuns, não as pessoas que são treinadas a se comportarem de acordo com algum personagem. Daí vocês iam aí dentro dessa tela, deve estar se perguntando, será que eu tenho chance? Tem, né? E pra você que tem ansiedade, vai morrer com esse vídeo, onde Boninho dá umas últimas considerações. 100 mil inscrições, na verdade 100.200, a gente deu um pouquinho a mais. Abrimos mais 25 mil vagas que preencheram esse número. Agora a nossa equipe vai trabalhar pra olhar todo mundo. essas 100.200 pessoas e ver quem tem a chance de entrar no Big 22. Você tá nessa? Bora torcer! E as inscrições foram encerradas em todas as regiões. Só falta aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela mão suando da espera. Digo logo pra você, vá viver a sua vida e pare de ansiedade, porque o que dependia de você, você já fez, que foi a inscrição. Então desencana essa ideia do Big Brother, vai viver que em algum momento dessa sua vida vai chegar esse e-mail explicando lá se você foi selecionado ou não. Piorei a situação, né, porque você vai que você não recebe o e-mail. Você já fez sua inscrição, você enviou vídeo, você enviou fotos, você preencheu milhões de perguntas lá dos questionários, você contou a sua vida toda, você contou seus segredos mais cabeludos ou menos cabeludos, você fez alguma depilação perional, mas é isso aí. O que importa é que você tá nervoso, você tá ansioso, querendo saber se você foi selecionado ou não, mas aí vem a resposta. Não tenho como te dizer, sei que você está ansioso aí, querendo saber também, também não, porque eu não me inscrevi para essa edição. Mas por enquanto que não chega esse danado desse e-mail, vai viver a sua vida, procura um novo emprego, vai ler um livro, vai procurar algo de importante pra fazer na vida, pra você não ficar aí ansioso só esperando vendo a vida passar. E é muito importante você lembrar que toda a comunicação vai ser feita por e-mail, então presta bem atenção no seu e-mail, na lixeira, em todos os lugares que vocês podem receber esse e-mail. E muito cuidado com os golpes por aí, que tem gente pedindo senhas, pedindo algumas informações, que geralmente a equipe não pede. Eu já recebi vários e-mails do Big Brother, olha que pessoa requisitada, vários e-mails do Big Brother pra algumas seleções, e eles não pedem nenhuma informação, apenas dizem o local, a hora da sua seleção, e é só isso. E toda vez aqui nos comentários vem uma pessoa dizer, ah, falou, falou e não disse nada. Mas claro, eu tô vindo aqui justamente só pra dar aquele alerta pra vocês de não fiquem ansiosos e vão viver a vida. Vocês acham que esse canal aqui ia dizer quem são os próximos selecionados do BBB. Então é isso aí, você que é ansioso, continua aqui no canal, continua me fazendo perguntas aqui, e até sugerindo alguns vídeos que vocês queiram que eu fale alguma coisa relacionada ao Big Brother, ou não do Big Brother. Então continua comigo e vamos torcer para que tudo dê certo aí pra você. Brasil, Brasil!